Fala aí fulano! Beleza? Seja bem-vindo ao canal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra você as maiores burrices dos investidores na Bolsa de Valores. E não é só de iniciante não, hein? Tem muita gente que já investe há um bom tempo e continua fazendo bastante besteira. Eu mesmo já fiz muita cargada, mas graças a Deus eu aprendi a lição com cada uma delas. Então se você acha que já sabe investir, começou há pouco tempo ou ainda está pensando em começar a investir na Bolsa de Valores, assista esse vídeo até o final pra saber tudo que você não pode fazer e evitar perder dinheiro. A dinâmica inicial é muito simples, bora deixar aquele like maneiro, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as novidades. Se quiser comentar uma burrada que você fez, tem alguma dúvida sobre investimentos ou qualquer outra coisa, é só escrever aqui embaixo que vai ser um prazer responder cada um de vocês. Dito isto, vamos à primeira burrice. Investir na Bolsa de Valores sem ter uma reserva de emergência. Isso é muito arriscado. O cara foi lá e comprou ações e fundos imobiliários usando todo o dinheiro que ele tinha. Aí do nada acontece um B.O. Um problema de saúde, um acidente, uma ferramenta de trabalho parou de funcionar, sei lá. Como uma emergência não tem data marcada pra acontecer, vai que aconteça justo quando seus ativos estão em baixa. Já pensou? Não tô querendo te agorar, mas se isso acontecer, infelizmente vai ter que sacar o dinheiro investido com prejuízo. Então não dê bobeira, tenha uma reserva de emergência antes de investir na Bolsa de Valores. Se você já começou a investir e não tem uma, faça uma agora mesmo. Burrice número 2. Comprar uma ação ou fundo imobiliário olhando somente pro retorno. Essa aqui é clássica. Tem gente que já investe há algum tempo e continua cometendo esse erro. Olha só pro Dividend Yield ali, se o retorno for alto, ele vai lá e pimba. Depois o ativo começa a cair e ele não sabe nem porquê. Então pessoal, não olhe só para o retorno, estude todos os indicadores e analise o risco também. No mundo dos investimentos, geralmente quanto maior é o retorno, maior é o risco. Pra te ajudar com isso, estou deixando dois vídeos aqui embaixo na descrição. Como analisar uma ação e também como analisar um fundo imobiliário. Burrice número 3. Diversificar a carteira sem nenhum gerenciamento de peso. Essa cagada eu cometi bastante. Quando a gente começa a investir, uma das primeiras coisas que escutamos é sobre a diversificação, não é mesmo? Daí a gente vai lá, escolhe 10 ações e divide o dinheiro do investimento igualzinho em cada uma delas. Por exemplo, aqui na tela, mil reais de investimento, colocando cem reais em cada ação. Isso é uma grande burrice. O peso do investimento deve variar de acordo com o risco e a solidez da empresa. Então, gerenciando o peso, essa carteira ficaria assim. Aumentando o aporte nas empresas mais sólidas e menos arriscadas. E é claro, diminuindo o peso naquelas mais sensíveis e também mais arriscadas. Burrice número 4. Não fazer a transferência de custódia para trocar de corretora. Quando você quiser trocar de corretora de valores, por qualquer motivo, não precisa liquidar suas posições da carteira e depois montar tudo de novo na nova corretora. Basta apenas solicitar a portabilidade de custódia que toda a sua carteira vai para a nova corretora, beleza? Burrice número 5. Comprar ações quando já estão no topo. Geralmente a turma faz isso quando está todo mundo otimista. Aí vem um amigo ou influencer dizendo que está ganhando muito dinheiro com ação X ou Y. Vem cá, presta muita atenção nisso que vou te dizer. Quando a turma fala que ganhou ou está ganhando dinheiro, geralmente o bonde já passou e as ações estão perto das máximas. Sabe quando nós investidores de longo prazo ganhamos dinheiro? Quando está todo mundo pessimista e com medo. Nesses períodos, boas empresas ficam muito baratas e atrativas para comprar. Nessa hora, não desperdice a oportunidade. Burrice número 6. Acreditar na especulação do day trade. A bolsa de valores não é um cassino para você apostar contra ou a favor de uma ação. No curto prazo, você só vai pedalar na volatilidade e vai se tornar um mero especulador. O investidor de verdade é aquele que vira sócio de boas empresas através das ações e tem uma visão de longo prazo. E a última burrice é a de número 7. Não emitir a DARF e nem pagar o imposto de renda. Essa burrice, graças a Deus, eu nunca cometi com os investimentos. Eu digo isso porque já falhei uma vez com os impostos de uma empresa que eu tinha lá em 2007. Foi tenso demais. As multas são altíssimas e se você não pagar, eles tomam tudo que você tem. A Receita Federal se faz de boba por um tempo e você acha que não vai dar nada. Depois de alguns anos, recebe aquela cartinha bomba com impostos e multas acumuladas. Vai por mim. Não queira passar por isso. Se você tiver alguma dúvida sobre os impostos dos investimentos, é só deixar aqui embaixo nos comentários que vou te explicar direitinho. Tá legal? Espero que essas burrices que eu cometi e que muitas pessoas cometeram e ainda cometem na Bolsa de Valores possam te ajudar na sua trajetória em busca da liberdade financeira. Errar faz parte do processo, mas persistir no erro é burrice. Aprenda com seus erros. O vídeo de hoje foi esse. Que Deus abençoe a vida e os investimentos de cada um de vocês. Grande abraço e fui!